Hoje eu tenho uma porção de coisas lindas nesta coleção Posso dizer que eu sou alguém que tem Ah, olá! Sou eu, Ariel! É tão bom ver vocês! Gostaria de ouvir uma história? Tenho, é maravilhoso, por isso eu posso dizer Sim, tenho quase tudo Essas coisas humanas são úteis É perfeita pra mim É, Deus te fez assim Tão pequenina, minha merida Linda demais Tão pequenina, minha menina A minha paz Eu sou uma mãe! Eu sou uma mãe! Ela não tá linda! Ela não tá linda! Que ilumina o meu ser Primeiro, ela tá sempre linda! Me ensinar a aprender Eu sabia Era minha Antes de você nascer Amo você Amo você Amo você É perfeita pra mim É, Deus te fez assim Tão pequenina, minha menina Linda demais Tão pequenina, minha menina Tão pequenina, minha menina Ela é a minha paz Você é como o sol Que clareia o meu viver Você é como a lua Que ilumina o meu ser Você veio pra ficar Me ensinar a aprender Palma, eu também sou princesa Que tipo de princesa você é? Ele diz que eu vou ser tudo o que eu quero ser Eu digo isso! Mas ele é profundo demais Pai, eu quero te amar Tocar o teu coração E me derramar Aos teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor E te adorar com tudo que sou E te render glória Aleluia 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 Quando lutas vierem me derrubar Firmado em ti eu estarei Pois tu és meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver Nova eu no monte adorarei A ti eu canto goia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Já disseram pra você que você parece uma top model? Desejo a você o que há de melhor A minha companhia pra não se sentir só O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, bris e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Já teve a sensação de que você não consegue parar de sorrir? Mas o meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Deve ser um pai divertido É, só o de baratinha do mesmo Mãe tem que ser durona Claro, claro Durona boa, eu vou dar conta disso Pedir um paraíso Pra gente se encostar Uma viola tocar Melodias pra gente dançar A bênção das estrelas A luz iluminar Vida boa, bris e paz Trocando olhares ao anoitecer Ir ator é bom demais Sabe o que isso significa? O que? Que eu posso nadar como uma sereia Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo Minhas amigas não são ótimas? Uhum I got this feeling Inside my bones It goes electric wavy When I turn it on All through my city All through my home We're flying up No ceiling when we in our zone I got that sunshine in my pocket Got that good soul in my feet I feel that hot blood in my body When it drops Ooh I can't take my eyes off of it Moving so phenomenally You're more like the way we rock it So don't stop And under the lights When everything goes Nowhere to hide When I'm getting you close When we move Well, you already know So just a lot of you Nothing I can see by you When you dance, dance, dance I feel a good, good, creepypasta I admito Família é legal All those things I shouldn't do But you dance, dance, dance And ain't nobody leaving So keep dancing I can't stop the feeling So just dance, dance, dance I can't stop the feeling So just dance, dance, dance Go Ooh, it's something magical It's in the air It's in my blood It's rushing on I don't need no reason Don't need control I fly so high No ceiling when I'm in my zone Cause I got that sunshine In my pocket Got that good soul In my feet I feel that hot blood In my body And it drops Ooh I can't take my eyes off off it Moving so phenomenally Come on, rock the way we rock it So don't stop And under the lights When everything goes I'm so powerful My love When I'm getting you close When we move Where you already know So just imagine Nothing I can see but you When you dance, dance, dance I feel good, good creeping up on you So just dance, dance, dance Come on All those things I shouldn't do But you dance, dance, dance And ain't nobody leaving So keep dancing I can't stop the feeling So just dance, dance, dance So just dance Você viralizou E isso é tudo seu Curtida, 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 curtida So keep dancing Oh Olha as estrelas Os grandes reis do passado Olham pra nós Lá das estrelas Verdade? É E sempre que se sentir sozinho Procure lembrar Que aqueles reis Sempre estarão lá Para guiá-lo Heartbeats fast Colors and promises How to be brave How can I love When I'm afraid To fall But watching you stand Alone All of my doubt Suddenly goes away somehow One step closer I have died every day Waiting for you Darling, don't be afraid I've loved you for a thousand years I'll love you for a thousand more